Use sua própria técnica para levá-lo em estado relaxado de consciência. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Declare sua intenção de levar paz e cura à situação na França. Invoque a chama violeta de sua fonte primária. Para colocar um círculo de proteção ao redor de você durante e após a meditação. Peça a ela para transmutar tudo o que não serve à luz. Se inscreva no canal e ative o sininho. Visualize um pilar de luz rosa emanando do sol centro galáctico. Então descendo pelo seu corpo até o centro da terra. Visualize essa luz fluindo através do seu coração. E então através de suas mãos diretamente para todos os envolvidos nos protestos na França. Harmonizando a todos e levando paz. E aí 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 Visualize os protestos sendo dissolvidos e a paz estabelecida. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto